Bom dia! Iniciando mais um vídeo aqui pro canal. Dia de comprinhas por aqui, né, meu povo? Lá vamos nós, né? Que Deus abençoe nós com nossas compras. Na verdade, já era pra estar lá, já era pra estar acabando essas compras, né, gente? Eu queria ter ido mais cedo, mas hoje amanheceu aquele tempinho de chuva, bateu aquela preguicinha. Aí eu falei, quer saber? Eu vou mais tarde mesmo e tá tudo certo, né? Aí são mais ou menos 10 horas da manhã. Aí agora que eu tô indo. Mas tá bom, tá valendo, né? Tá tranquilo. A gente faz lá as compras rapidinho e pronto. Eu chegando até meio dia em casa, tá valendo. Mas é isso, né, meu povo? E vou compartilhando o que eu consegui lá com vocês. Espero que vocês me acompanhem. Comecei pegando arroz, né, meu povo? Agora deixa eu pegar o feijão aqui. Vamos ver o nosso João Pedro. 2,16,99 e 1,9,49. Nossa, o feijão deu uma subida, né? Deixa eu ver aqui do lado de cá. Vasconcelos, 9,99. Mais ou menos o mesmo preço. Esse codio aqui eu acho que eu nunca usei dele. Ah, mas eu não fui muito com a aparência dele, não. Depois vocês me falam se o escudio é bom ou não. Mas assim, a gente veio falar que quando o feijão tá clarinho, pode comprar sem medo. Mas quando ele já tá ficando mais escurinho, ele é ruim de cozinhar. E esse aqui tá meio escurinho. Esse aqui, por exemplo, tá clarinho, ó. Mas ele é 10 reais, né, o quilo. Tá vendo que tem diferença? Porque esse aqui é prêmio, esse aqui é o tradicional, ó. Então assim, querendo ou não, né, hein? Vamos de João Pedro mesmo, que eu já tenho costume, né? Tá 9,49, ele tá clarinho, bonitinho. Só que eu acho que eu vou levar 2 quilos. Acho não, vou levar. Deixa eu ver bem clarinho aqui. Esse mesmo. Eu ia levar só 2 quilos, mas eu vou levar 1 quilo a mais. Vamos levar 3, porque zerou. Lá em casa só tem na lata mesmo. E eu gosto de pina dispensa. Não só na lata, sabe? Arinha de trigo. Vou levar essa só. Ah, tem a Lunar Prêmio. Vou levar ela. Vou levar duas dela. R$4,99. Gente, esse dia tava batendo um cheiro de pipoca lá próximo de casa. Que me deu vontade de comer pipoca. Eu não tinha milho de pipoca em casa. Vou levar essa prêmio aqui. Prêmio, tem a impressão que é melhor. Deve estourar mais, entender mais, né? Aí vamos de prêmio. Ó, o açúcar abaixou R$1,00, meu povo. Já tinha uns três meses. Tava mantendo o preço, ó. Abaixou R$1,00. Tava R$16,99. Agora tá R$15,99. Coisa boa. O óleo tava quase R$10,00. Também abaixou R$1,00. Tava R$9,99. Agora tá R$8,99. Então vamos levar o ABC mesmo, né? Aqui também o nicime hoje pra Maria, que ela gosta. Eu falo pra Maria, que eu já comentei com vocês, somente ela que come mesmo. Vou pegar dois de galinha e um de carne. Na verdade eu tenho um lá em casa. Ela tá comendo bem menos agora. Tô aqui dando uma olhadinha nos molhos. Pronto, né? Pomarola não tem aqui hoje. Esse Heinz aqui tá R$2,59. O Fujim tá R$1,69. Tô achando que eu vou de Fujim mesmo. Ah, tem pomarola aqui embaixo. Como é que é sem preço, eu acho? Eu gosto, até gosto do pomarola, sabe? Eu acho ele mais concentrado. Esse Fujim, eu acho ele meio ralo, sabe, gente? Eu acho que esse aqui que vocês já comentaram, que ele é um dos melhores, mais natural, não sei o quê. Ó, a marca número um em molho de tomate do Brasil. Como é que tá com o precinho bom, eu vou levar ele. Ah, o pomarola aqui, ó. R$2,59. Mas como Fugim, então? Em R$1,69 eu vou de Fujim nesse mesmo. Que me deu vontade de fazer lasanha dessa massa de macarrão mesmo, sabe? Eu falo que tem sabor de infância essas lasanhas com esse macarrão aqui. É diferente, não adianta. E eu vou levar um pacote. Lembrei das lasanhas que a minha tia fazia quando era pequena, sabe? Que delícia que era. E era feita com esse macarrão. Aí eu vou levar, ó. R$8,99. R$8,99. Nossa, gente. Olha o preço desse fermento em pó. Eu até olhei a validade pra ver se tá pra vencer e não tá não. Vai vencer só no final do ano. R$0,99. É raro se é alguma coisa de R$0,99 nesse mercado hoje em dia, não é mesmo? Vocês lembram que eu comentei, né? Que eu ia comprar cacau em pó ou chocolate em pó, né? Pra mim tá fazendo bolo, né? Essas coisinhas culinárias. Essa aqui, mãe terra, olha só, gente. 100 gramas, R$15,90. Aí tá essa aqui, ó. Bona Vida, ó. Cacau em pó. 150 gramas. R$6,99. Cacau em pó. Em casa ainda tem folha, papel toalha. Porém, eu vou levar uma só pra, se caso acabar, eu não ficar sem, né? Ah, esse aqui tá amassado. Deixa eu pegar. R$5,49. Sempre é bom ter, né? O guardanapo ainda tem bastante lá em casa, então não vou precisar. Papel alumínio também tenho. Ai, eu não sei. Eu acho que ele tá acabando. Não sei se eu levo. Acho que eu vou levar esse menor aqui mesmo. Chegamos aqui no corredor da limpeza, né, meu povo? Que a gente ama. Engraçado, porque olhando o Tiramancha, teve uma inscrita pelo Oceaninha. Tô usando o Tiramancha da marca Suprema. Ele é muito bom e precinho legal, mas se quer achar, não acha. Engraçado que eu já vi essa marca, só não sei aonde, né? Depois de a gente vir por aí, esbarrar com ele por aí, a gente experimenta. Mas pra hoje, sabe uma outra coisa que eu tô, tem notado? Eu tô gostando mais do pó do que do líquido, sabe? Só que o pó é um pouquinho mais puxado, né, gente? Essa é da marca Saif, que eu já usei dele, não gostei. Achei que fez diferença nenhuma. Ele é mais barato, mas realmente eu não gostei. Não sei, eu acho que o pó parece que limpa mais, ajuda mais, sabe? Vou ver aqui. É, meu povo, o pó, ele é melhorzinho um pouco. Mas o preço hoje não tá ajudando. Aí eu vou levar aquele brilhante que eu tenho costume de usar de vez em quando mesmo, sabe? É R$21,90, 3 litros. Esse mês tem o nosso sabão queridinho, meu povo, ó. O homo puro, cuidado, 3 litros. R$39,90. R$5,00 de diferença, né, da Americanas. Não sei se eu levo, aproveitando que eu já tô aqui mesmo fazendo compra. Se eu largo disso, acho que eu já vou levar, que já fica pronto. O pó branco, eu já comentei com vocês que eu gosto de usar sabão em pó. Humo, mas tem que ser em pó, né? É sempre que eu levo essa lavagem perfeita. Mas vocês lembram que no último mês, acho que foi no último vídeo de comprinhas, o penúltimo, eu vi duas senhoras conversando e falando que esse aqui era muito bom. Eu acho que esse mês eu vou levar dele só pra me experimentar. Depois eu conto pra vocês. Não vou levar porque não tem um vidro menor. Mas deixa eu só indicar pra vocês, ó. Esse pinçol aqui de lavanda é o melhor desinfetante que eu já vi no mercado, como se diz. Ele é muito, muito bom. Tem um cheiro maravilhoso, exalador. Pé higiênico R$16,99, com 12. Tá mantendo o preço. Vou levar esse mesmo, personal Vic. A embalagem dele tá diferente esse mês. Tomara que o produto também ainda melhorou um pouco mais. Não que ele seja ruim, mas se é pra melhorar, né, gente? Tudo que melhora é melhor pra nós. E esse gel adesivo aqui, eu já comentei com vocês, né? De todos que eu experimentei pra colocar dentro do vaso, esse aqui é o melhor. Mas o melhor mesmo. Deixa um cheiro maravilhoso, vocês não têm noção. Tá R$12,90 com o aplicador, ó. R$12,90 costuma ser só o refil quando é mais caro. Vou mostrar pra vocês que costuma ser mais caro, ó. Com seis disquinhos, ó. R$14,19. Só os disquinhos. Aí aqui, ó, tá R$12,90 com o aplicador. Preço promocional. Nem falo nada pra vocês, né? Olha a quantidade de orgulho integral da Batava que tem aqui, ó. Olha isso. Hum! R$2,59. Meninas e de Araxá, então vocês já sabem onde encontrar, né? Hoje eu tô daquele jeito, né? Eu vou olhando esse carrinho e já vou ficando ansiosa, com medo. De quanto que vai dar? Jesus, só Deus na causa, né? Mas vamos lá. Vou pegar uma lasanha aqui, porque eu já vou chegar em cima do horário de almoço. Não vai dar tempo de eu preparar o almoço. Arroz pronto, eu tenho. Só uma massinha de lasanha aqui mesmo. Aliás, só uma lasanha pra mim e pra Maria aqui mesmo e tá tudo certo. Então, né, gente? Já é noite por aqui, mas só agora eu consegui estar compartilhando as comprinhas com vocês. Porque assim que eu cheguei, coloquei as coisinhas aqui, mas eu tinha muitas outras coisas pra estar arrumando na rua, no qual eu já até comecei a gravar o vídeo pra vocês. Mas deixa eu compartilhar como que foi as comprinhas hoje, o que a gente trouxe, o que não trouxe. Vamos lá. Gente, uma coisa que eu observei, que fica a dica. Pra gente nunca só comprar aquele ali... Claro, se tiver como, né, gente? Se tiver como a gente comprar mais, bem se não der, a gente compra o que a gente pode. Mas, o que que acontece? Que eu observei, eu tava só repondo. Antes, não, mesmo tendo na dispensa, eu comprava um ou dois a mais. Pra nunca faltar, né, na dispensa. Sempre ter. Mas, o mês passado, eu só repus. O que que aconteceu? Minha dispensa tá praticamente vazia. Entendeu? Porque eu não... Eu não comprei passando. Aí, como a dispensa tava praticamente vazia, agora, esse mês, eu tive que comprar uma quantidade maior, né? E, claro, que vai ficar mais caro, né? Aí, o mês passado, pode ter ficado mais barato? Pode. Porém, eu comprei numa quantidade menor. Então, resumindo. Dois pacotes de arroz, açúcar, açúcar refinado, feijão. Vocês viram que até ia levar só um pacote de feijão, mas eu pensei, não, eu quero ter na dispensa, né? Pro mês que vem, não tá zerada novamente. Milho de pipoca. Trouxe o pacote de lasanha, leite. Uma dica muito interessante que eu vi de você. Foi uma inscrita aqui no canal, nas compras do mês passado, eu acho. Não sei. Resumindo, eu sempre comprava leite achocolatado pros meninos, pronto. Tava com preço melhor e tal, né? Então, não compensava, às vezes, comprar o leite ou achocolatado. Porém, ela falou assim, Aninha, mas você já observou que não é um leite com tolte? Ele é só uma bebida láctea, né? Então, assim, não é aquele leite puro, entendeu? Não é totalmente saudável. E eu fui observar, realmente tava mais barato. E eu fui observar, realmente não é leite, é uma bebida láctea. Tem leite? Tem, mas não muito, entendeu? Comprei um chantilly, comprei um pequeno mesmo. Eu ia trazer um litro, feliz da vida, achando que era sete reais. E tinha uma moça do lado, né? Ela falou assim, você viu o preço desse chantilly? Eu falei assim, não. Eu falei assim, ah, não é esse aqui. Não, não é esse preço aqui, não. Ele é bem mais caro. Sete reais era esse aqui, seis e noventa e nove, né? Aí, enfim, trouxe ele. Eu quero bater e deixar no congelador pra gente tomar com cafezinho e tal, né? Tô, assim, gostando, sabe? De um cappuccino, uma coisinha mais charmosa, que traz mais aconchego. Trouxe o chocolatado. Eles gostam bastante desse aqui, ó. Trouxe a farinha de trigo. Duas, dá prêmio. Trouxe dois, quatro, seis, oito molhos de tomate. Porque aqui em casa a gente gasta muito molho de tomate. Comprei três batatas palha, que também dá. Tudo isso aqui dá pro mês todo, né? Comprei granulado, amendoim torrado, que eu quero fazer pé de moleque. Comprei também a farinha pra vir fazer empanado, né? Que é aquela farinha branca moída. Comprei o macarrão, um issi miojo da Maria. Comprei bolacha. Três wafer, uma de leite recheada. Comprei dois bis. Comprei também caldo de carne, que eu gosto de estar colocando nas carnes. Trouxe um extrato de tomate. Que ao invés de ficar usando colorau, eu vou voltar a usar extrato de tomate. Principalmente no feijão. Porque, eu não sei, gente. Eu já fiz o teste com os dois. Bastante tempo. Tanto um quanto o outro. E eu optei em voltar pro extrato de tomate. Ao invés de colorau. Trouxe também um café solúvel. Que eu quero estar fazendo café cremoso. Maria ama e eu também gosto. Trouxe o cacau em pó. Que eu achei um achadão bom demais. Eu ia trazer dois, mas resolvi trazer um só mesmo. Trouxe dois, quatro, seis cremes de leite. E aqui eu trouxe também um filtro de papel. Uma maionese. Cinco litros de óleo. Trouxe dois pacotão de papel higiênico. O mês passado, por exemplo, também. O papel higiênico. Eu só comprei um. Pra reabastecer os que já tinha aqui em casa. Que ainda tinha uma quantidade. Resumindo. Estamos sem papel. Então eu tinha que fazer a compra hoje sem falta. Porque realmente. E o papel higiênico aqui em casa. Sempre eu comprava passando. E nunca faltava. Esse mês, ó. Se eu não tivesse feito a compra hoje. Já ia faltar. Aí trouxe um bom bril. É absorvente. Creme dental. Trouxe aquele gel adesivo pra colocar no vaso sanitário. Um desodorante pro marido. Trouxe um lustra móveis. Né? Eu tenho usado bastante lustra móveis nas pedras aqui em casa. Com aquela misturinha que eu faço, né? Que eu coloco óleo de peroba aqui dentro do vidro. E passa em tudo. Então assim, gasta bastante. Trouxe também essas pastilhas, né? Essas tabletes pra minha máquina de lavar a louça. Shampoo. Detergente. É meu... Como é que chama, gente? Isso aqui? Meu removedor, tá? Aqui, ó. Outra coisa que eu queria comentar com vocês. Vocês sempre perguntam. Gente, aqui tem... Ele tem dois nomes. Pode ser removedor ou querosene. Porém, de uso doméstico, tá, gente? Isso aqui a gente encontra em supermercado. Dá preferência, quando vocês for comprar, Pra algum que tem cheirinho. Por exemplo, eu gosto de cheirinho de lavanda. Aquele que não tem cheiro de nada, o cheiro é um pouquinho mais forte. E outra coisa. Eu sempre uso puro. Muita gente pergunta, nem é ser diluído. Não. Sempre é puro, com pano úmido, tá? E álcool, amaciante, sabão. Acabei trazendo. Eu tenho aqui em casa, mas eu já trouxe, que já fica pro resto do mês. Trouxe saco de lixo, água sanitária. Aí eu trouxe o tiramanchas da Brilhante. E trouxe aquele sabão também, ó. Em pó homo. Que esse aqui eu vou estar experimentando pela primeira vez. Se ele é bom mesmo. Aqui pra dentro, eu comprei... É... Um quilo de sassame, né? De filezinho. Comprei uma lasanha, que eu já fiz no almoço. Uma lasanha da Seara. Comprei presunto também, só que tá na geladeira, que eu já abri. Pra... A Maria fez um misto pra levar pro trabalho. Então, como tinha mussarela já na geladeira, ela só abriu o presunto. Mas aí eu comprei presunto, mussarela, dois iogurte da Batavo. Trouxe requeijão, manteiga de leite, duas margarinas, pão integral e pão de forma normal. Coisa que eu esqueci de mostrar pra vocês, eu peguei ali no congelador que eu comprei também. Ó, essa massa folhada, né? Que eu quero estar fazendo o empadão. Eu tava doida pra comprar essa massa folhada. Se é boa, não sei. Vou testar, eu junto depois com vocês e conto, né? Se o negócio é bom mesmo. Porque eu fiquei pensando assim, pra mim fazer essa massa folhada, depois não sei se eu dou conta. Eu tenho que vir uma massa boa. Então, eu já vou comprar ela pronta, só faço o recheio e tá tudo certo. E isso eu tô, assim, pensando na minha cabeça, né? Que é só mesmo montar ela na forma e colocar o recheio. Aí, vamos ver. Aí, no dia que eu fizer, eu gravo pra vocês. Então, gente, essas comprinhas de hoje ficaram num valor de 800 reais. Redondo. 800 reais. Não trouxe carne. Eu não sei esse filézinho, né? E não trouxe nada de fruta e verdura. Então, mas eu trouxe algumas coisas também que eu não tenho hábito de comprar. Ou eu comprei em quantidade maior, né? E resumindo. Algumas coisas eu achei que alterou, outras abaixou. Então, assim, fiz boas compras, fiz. Mas eu achei que esse mês deu uma alteradinha. Porque eu não trouxe nem carne, nem verdura. Mas, o mês passado, as compras acho que ficou mais ou menos esse valor. Porém, eu trouxe carne e verdura. Mas, eu trouxe quantidade menores. Tipo, eu trouxe um pacote de feijão, um pacote de arroz, um de açúcar, sabe? Óleo, eu acho que eu comprei dois. Então, assim, mais ou menos isso, entendeu? Eu comprei achocolatado pros meninos. E não só leite, né? Então, assim, o leite deu uma subida boa. O leite tá 5 reais e 30 centavos. Então, mês passado, tava 4 e alguma coisa já tava caro. Então, esse mês subiu mais ainda. Então, é isso, né, gente? Tô aqui olhando mais alguma coisa que eu comprei, assim, de diferente. Mas, é porque realmente as coisas estão subindo, algumas abaixando. Mas, assim, só Deus na causa, não é mesmo? Mas, vamos ser gratos a Deus pela oportunidade da gente poder ir no supermercado, fazer nossas comprinhas, trazer o alimento pra dentro de casa. Só gratidão, né? Que Deus abençoe e que as coisas irão melhorar. Se Deus quiser, em nome de Jesus, eu tenho fé, né? Que as coisas ainda vão melhorar pra nós, não é mesmo? É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada pelo carinho, pela companhia de vocês aqui sempre. Um beijo grande no coração de todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.